Tudo bem? Aqui quem fala com vocês, Serafim Games. O jogo que eu trago hoje é o Horizon Chase. Esse aqui que está disponível para os consoles aí da nova geração e também disponível para o celular, beleza? Eu vou estar trazendo aqui o teste do celular. Vamos testar o jogo aqui no celular. Bora lá? Vou tocar aqui para começar. Corra as pistas bônus para fazer aprimoramentos nos seus carros. Horizon Chase, PS4 e Steam. Ah, na verdade, disponível para PS4 e para PC, beleza? Beleza? Vou fechar aqui. Bom, galera, vamos fazer aqui São Francisco, beleza? Fazer aqui a primeira. Lembrando que o produtor musical desse jogo é o mesmo produtor musical lá da época do... Top Gear, beleza? Aqui, aparentemente, só tem esse carro. Os outros estão bloqueados. E bora lá fazer o teste. Lembrando que você ainda não é inscrito, você pode se inscrever aí no canal. Não custa nada. É só se inscrever, ativar o sininho de notificação para não perder os próximos vídeos. E bora para a corrida. Opa! Ah, rapaz! Nossa, essas pancadas aqui... Para quem jogou na época o Top Gear... Nossa, muito legal. Duas voltas restantes. Ainda estou em décimo primeiro. Rapaz, estou longe, hein? Será que eu consigo chegar aqui próximo? Próximo. Próximo. Lembrando que ele já está disponível para o PS4. Se eu não me engano, o custo dele está R$ 50,00. Eu peguei isso aqui gratuito para o celular, mas eu acredito que para desbloquear ele totalmente, é necessário pagar também. Provavelmente isso aqui é só um teste, né? Que eles liberaram, tipo, três corridas as primeiras. E depois para jogar o resto e pegar novos carros, acredito que seja pago. Mas já dá para dar uma brincada aí, galera. Você que quer testar antes de pegar para o PS4, é uma boa dica testar aqui no celular, né? Dar uma verificada mais ou menos como que é o jogo, se é do agrado de vocês. Bom, cheguei em terceiro. 1 minuto e 49 aí. Vamos para o próximo. Bora fazer a segunda corrida. Vamos lá. Bora acelerar. E você que já jogou, você que pretende comprar, deixa aí no comentário aí o que você está achando desse jogo. Se você já comprou e já está jogando, deixa aí na descrição. Os comentários, na verdade, na descrição. Quem deixa sou eu, né? Deixa aí nos comentários aí o que você está achando desse joguinho. Eu, particularmente, achei bem parecido com o Top Gear. Até as pancadas, nossa. Bom, lembrando que é apenas um teste, né? Então não espere muito. Um sucesso aqui na corrida. Vamos tentando. A ponte de São Francisco lá atrás. Quem jogou Watch Dogs 2 deve lembrar dessa ponte. Rapaz, parece que os carrinhos ficam travando na frente, meu. Vou pegar a gasosa. Última volta. Aí, ó. Engraçado que sou eu que me dou mal nas pancadas. Ai, caramba. Estou esquecendo do Turbo. Quarto lugar. Um minuto e cinquenta e oito. Vamos fazer a última corrida aqui, então, galera. Aí, o teste aí do jogo, aí, passando para vocês. Lembrando que eu já fiz essas três corridas. Mas para testar mesmo, como eu achei um joguinho legal para trazer para vocês, estou trazendo aqui para o canal. Beleza? Nem sempre Seraphim Games traz jogos somente de PS4. Celular também é bom. Mais acessível, né? Para você que ainda não tem o PS4. É um joguinho aí para você se distrair. Lembrando que é necessário estar com a conexão com a internet, viu? Eu tentei jogar ele offline e ele não funciona offline. Acelera, acelera, Seraphim. E você que ainda não é inscrito, por favor, inscreva-se. Deixa seu like aí se você está gostando dessa jogabilidade, desse jogo. Ative o sininho de notificação para não perder. E não se esqueça de seguir eu lá no Twitter, arroba Seraphim Games. Para ficar por dentro aí dos próximos vídeos, beleza? Lembrando que eu tenho novos projetos aí. Tomara que dê tudo certo. Aí o canal vai dar uma melhorada. Última volta. Primeiro, será que eu consigo? Será? Fechar o vídeo com chave de ouro? Primeirão, filho. Seraphim Games, 1 minuto e 49. Bom, bora lá. Vamos só ter certeza aqui se para avançar precisa comprar o restante do jogo. Já para vocês também ficarem por dentro. Ó, Parque Nacional Sequoia. Vamos ver. Ó. Libera o jogo completo. Desafie seus amigos. São mais de 70 pistas, 15 novos carros, vários upgrades e muito mais. Um dos jogos mobile mais elogiados do ano. Melhor jogo brasileiro de 2015. Ó, lembrando que é jogo brasileiro, hein, galera? Touch Arcade. Você já realizou a compra do Horizon Chase? Ah, restaurar para a versão previamente adquirida. Vamos ver aqui comprar para ver o valor. É. 9,99, galera. Bom, eu não vou comprar. É mais para mostrar para vocês aí. Bom, eu acho que é só isso. Tem outras telas para desbloqueio. Beleza? E se você quiser comprar aí, fique à vontade. Depois comenta aí o que você achou do jogo, beleza? Bom, galera, é só isso. Um forte abraço a todos. Espero que vocês tenham gostado do canal. Se inscreva se não é inscrito. Ative o sininho de notificação para não perder os próximos vídeos. Segue lá no Twitter. Deixa aí o seu comentário. O que você achou desse vídeo, beleza? Um forte abraço a todos. E até a próxima. Fica com Deus. E até o próximo vídeo.